Fala músicos e músicas! Seja mais uma vez bem-vindo a esse canal que traz conteúdo exclusivos e gratuitos toda semana pra você aqui no YouTube. Pra gente começar com a palhetada direito, já deixa o seu like aqui, se inscreve e ative o sininho do canal porque toda semana tem vídeo novo e dessa forma você vai receber uma notificação assim que eu postar porque o YouTube gosta de trollar e não fica entregando meu conteúdo aí. Então ativa o sininho aqui. No vídeo de hoje eu não vou te ensinar nenhuma, nem duas, nem três. Serão oito maneiras pra você ganhar dinheiro com músicas. Seja pra você fazer um extra ou pra você finalmente realizar esse sonho aí de viver de música. Vamos lá! Eu vou te ensinar oito maneiras diferentes de você ganhar dinheiro com música mas ó, funciona igual investimento. Não invista todos os ovos em uma cesta só. Tenta combinar um ou mais dessas áreas. Eu combino praticamente todas aqui. Dessa forma, nós que somos autônomos conseguimos uma estabilidade financeira melhor. Eu sou tipo um pokémon do Július. Enquanto o Július tem dois empregos, eu tenho tipo oito empregos trabalhando com música. Vamos lá! Nossa primeira área é especialista de produto. Esse é um cargo muito essencial, principalmente nas marcas de instrumentos musicais. O especialista de produto, ele fica encarregado de criação de conteúdos pras redes sociais e também para dar treinamento para lojistas. Por exemplo, lá na Bossa tem um especialista de produto que é craque na pedaleira, tem outro que é craque em bateria eletrônica, tem outro que é craque em teclado. E eles viajam o Brasil inteiro passando treinamento para os vendedores das lojas para eles ensinarem para o cliente como usar aquele produto, como usar a pedaleira e por aí vai. É incrível, né? É claro! Agora vamos para a nossa segunda área, que seria tocar na noite. Você não precisa tocar com um artista famoso para viver de música. Eu mesma consegui a minha independência dos meus pais tocando em barzinho. Para você ter noção, eu paguei a minha faculdade tocando em bares com os artistas das regiões que nem eram famosas. Você pode tocar em bar, balada, eventos, corporativos, cerimônia, casamento. É muito extenso. E ainda mais quando a gente fala de capital. Tipo, aqui em São Paulo, tem barzinho que abre de segunda a segunda. Então eu tinha uma média de 20 a 30 shows por mês tocando com os artistas aqui da região. Ô, meu querido, vamos passar o som aí? Opa, vamos passar o som aí. Beleza, vamos aí? Agora a nossa terceira área de atuação é gravação. Quando você é um músico de estúdio, além de ganhar para gravar uma música, você ganha também direitos autorais. Então, por exemplo, as músicas que eu gravei lá para o Falcão, ou que eu gravo nos DVDs, que eu gravo para o Rafa Torres, para o Pabllo Vittar, quando essas músicas tocam na rádio, ou tocam em festivais, ou tocam na televisão, eu acabo ganhando direito autoral por isso. Porque eu fiz parte do processo criativo. Eu gravei minhas guitarras, então eu tenho direito autoral pela música. Uma porcentagem. Então, todo mês, cai na minha conta direitos autorais de todas essas músicas que eu já toquei. Eu posso ter gravado uma música dois anos atrás. Se ela tocar na rádio hoje, eu vou ganhar direitos autorais por isso. E isso vai se acumulando. Porque quanto mais você vai trabalhando com música, mais você vai gravando músicas, e mais vão ser as possibilidades dessas músicas ir tocando na rádio. E isso te gerar um lucro maior ainda. E, ah, esses músicos de estúdios, eles também são procurados por televisão. Por exemplo, os programas como The Voice, Só Toca Top, que eu participei também gravando, eles procuram músico que tem habilidade de gravação de estúdio para participar e fazer parte da banda do programa. A nossa quarta área para trabalhar com música é a loja de instrumento. Você pode ser vendedor, gerente, entre outros cargos que tem lá. Você acaba ensinando o cliente a como usar aquela pedaleira, e se ele achar que é algo fácil ali, que ele entendeu, ele vai acabar comprando. E se você tem outra faculdade, como administração ou publicidade, isso pode te ajudar a você ser promovido naquela loja e, de repente, conseguir um cargo ainda maior. A nossa quinta maneira de ganhar dinheiro com música é monetizando as nossas redes sociais. Além do YouTube, você pode monetizar também as lives que acontecem no Instagram, que eles estavam compartilhando selos, inclusive de bônus de até 500 dólares para alguns influenciadores digitais que já estavam ativos na própria rede social. E nesse mesmo segmento tem a Twitch, que é uma plataforma de lives onde você apresenta o que você achar interessante, uma aula, um workshop. E quem estiver assistindo pode fazer doações para você. A nossa sexta maneira de ganhar dinheiro com música é sendo influencer, a famosa hashtag publi. Grandes marcas acabam me procurando para eu criar conteúdo, seja de divulgação ou conteúdos interativos, para os meus seguidores. A minha rede social acaba sendo uma vitrine, e, claro, somando com a minha criatividade e conhecimento para uma geração de conteúdo. E você não fica engessado a trabalhar somente com marcas do segmento da música. Por exemplo, eu já fiz ação publicitária para o Mercado Livre, para a Deezer, até mesmo para a Evisa Line, que é essa marca de aparelho que eu uso. A nossa sétima maneira de ganhar dinheiro com música é o patrocínio, ou ali a parceria, onde a gente, além de ganhar, né, ter essa troca de produtos, a gente pode oferecer o nosso serviço, como workshops em lojas de músicas, ou, de repente, na Expo Music, um review sobre algum produto, um treinamento em uma loja. A gente fica praticamente flutuando entre o influencer e também o especialista de produto nessa área de patrocínio. E nossa oitava maneira de ganhar dinheiro com música é dando aula. Mas deu uma mudada na chavinha aí, ó. A maneira mais lucrativa de se ganhar dinheiro dando aula é trabalhando com cursos online. Ao invés de atender alunos por alunos, cobrando um valor mensal, você cria um conteúdo online, um curso online, e você consegue vender esse curso pra milhares, milhões de pessoas, já que você não precisa estar presencialmente fixado com aluno por aluno. Bom, você acabou de aprender oito maneiras de como ganhar dinheiro com música, seja pra uma renda extra ou pra você viver da tão sonhada profissão. Como vocês já sabem, eu praticamente abraço quase todas essas áreas. Eu não gosto de deixar totalmente um ovo na mesma cesta. Eu já me frustrei quando eu trabalhava somente com show, porque se um mês não tinha show, eu acabava ficando sem trabalho. Então, pra mim, sempre foi interessante abrir as portas pra ter qualquer uma dessas áreas à minha disposição e eu praticamente conseguir escolher aonde eu quero trabalhar, aonde eu quero dedicar meu tempo. Já que eu acabo fazendo meus horários e acabo conseguindo também escolher qual daquilo é a minha prioridade no momento. Mas e aí? Você já trabalha com alguma delas ou conhece alguma nova? Aproveita e deixa aqui nos comentários, deixa o seu joinha e, claro, se inscreva e ative o sininho, porque a semana que vem tem mais vídeo e quando você ativa o sininho, você garante que você vai assistir esse conteúdo irado e gratuito que eu tô preparando pra vocês. Até a próxima!